Olá, meu nome é Mário Pedro, sou o desenvolvedor da máquina Max GDI 400. Esse equipamento é o único equipamento desenvolvido para teste para bicos de injeção eletrônica de injeção direta de alta pressão, esse equipamento aqui alcança até 400 bar de pressão, fácil de ser usado, é uma máquina multiuso que pode ser utilizada também em diesel mecânico e injeção indireta que são os bicos com baixa pressão. Esse equipamento foi desenvolvido justamente para suprir a necessidade do mercado, que até o presente momento não temos nada que possa fazer os testes que a Max GDI 400 pode fazer para você na sua oficina e para poder desenvolver um bom trabalho de recuperação eventualmente de bicos ou de teste dos próprios injetores do carro. Aqui nós temos essa seção desse lado dessa máquina, onde você pode acessar, aqui tem um ajuste que você vai de 0 até 400 bar, nesse outro lado da máquina aqui você tem a pressão de baixa pressão de 0 até 10 bar e você pode ajustar a rotação por aqui que vai até 42 mil rpms, aqui você acessa o milissegundo da injeção direta e aqui você acessa o milissegundo da injeção indireta, ou seja, esse ajuste aqui é para esse lado da alta pressão da Max GDI 400 e esse outro ajuste aqui é para baixa pressão, tá certo? Além disso nós podemos selecionar através dessas chaves aqui, seletoras, nós podemos selecionar qual bico que nós queremos que funcione, você pode selecionar 1, 2, 3, até os 4 bicos simultaneamente, tá certo? Temos o ajuste aqui para você fazer baixa pressão que é o MPFI, temos o ajuste de alta pressão que é o GDI FSI e aqui nós temos também em cima dessa máquina Max GDI 400 nós temos o bico magnético de alta pressão, tá certo? Que é usado em carros como Jetta, Up e Captiva e temos os bicos também, os mais modernos são os piezoelétricos que são usados na BMW, por exemplo, tá ok? Então você pode acessar tanto o bico antigo, no caso podemos falar dessa maneira, com baixa pressão e também você pode fazer os testes com os bicos mais novos, mais recentes, tanto os magnéticos como os piezoelétricos, tá ok? Aqui nessa outra chave nós temos aqui o dreno, onde você vai escoar o líquido que estiver na bureta, aqui no meio você fecha a bureta, então você vai poder ver a vazão, a quantidade de ml que cada bico está injetando e aqui é o último teste que é o Flow, esse Flow aqui você liga o bico e ele começa a injetar sem pulsar, você abre o bico e você consegue ver o spray do bico sem você ter nenhum tipo de trabalho, é muito fácil, muito simples de ser utilizado, tá ok? Então é um equipamento multiuso, fácil de ser manuseado, eu vou ligar agora a máquina para vocês verem como é que funciona. Então no caso aqui da alta pressão eu já tenho colocado quatro bicos aqui que é do sujeta, tá certo? A mangueira de alta pressão ela tem trava de segurança inclusive, aqui na lateral nós temos uma outra trava de segurança que é para aliviar a pressão, então vamos fazer o teste da alta pressão, coloca-se a chave aqui em cima, onde está escrito GDI FSI, tá certo? E aqui você vai acionar ou o magnético que é o caso desses bicos ou aqueles bicos maiores que é o piezo elétrico que é da BM e você coloca a chave para cima, tá ok? Então vamos colocar aqui a rotação mínima e vamos acionar os quatro bicos, então já liguei os quatro bicos, vou aumentar um pouco a rotação, vou deixar com 3000 RPM, vou ligar, põe no mínimo, liga a máquina, quando o LED parar de piscar, significa que já conseguiu carregar o sistema, aí você vem aqui e aumenta a pressão de maneira gradual, tá certo? Já começa a ver que ele tem uma regulagem precisa, você consegue, baixa a pressão aqui, agora já está com 10 bar, aí você vai aumentando aqui, você vai aumentando a pressão, agora já temos 50 bar, dá para você ver os bicos trabalhando, vamos colocar 100 bar, estão trabalhando, aqui já está com o dreno, o dreno está fechado, estou vendo a vazão dos bicos, vamos colocar 100 bar, mais de 100 bar agora, aumentar um pouquinho, 150 bar, ok? Perfeito? Então um pouco mais, 200 bar, esse bico parou de bater, aí ó, os outros estão funcionando, esse parou de funcionar, então o que que acontece, por isso que é bacana você ter um equipamento como esse, por exemplo, você conseguiu perceber que esse bico aqui só parou com alta pressão, com mais de 100 bar, então é onde você, às vezes, você tem uma máquina na sua oficina, que trabalha com 6 bar, 7 bar, 10 bar, que seja, mas só que esse tipo de defeito, você não vai conseguir pegar em baixa pressão, só com acima de 100 bar, tem bico que já com 80 bar para de funcionar, então você tem que ter a máquina GDI 400 na sua oficina, tá? Para você fazer os seus testes, para você fazer realmente, verificar se realmente está funcionando ou não, porque para baixa pressão, que nem esse bico, funciona bem em baixa pressão, tanto é que a vazão estava acompanhando, aumentou a pressão, ele já parou de funcionar, tá ok? Então da mesma maneira, no outro lado que eu não vou testar agora, no caso da baixa pressão, que é uma coisa comum que todas as oficinas, hoje em dia, já tem uma máquina de baixa pressão, nós apenas agregamos valor, colocamos a baixa pressão junto, e um teste que é inovador também, assim como o da injeção direta, é o do diesel, diesel mecânico, então para diesel mecânico, ela faz o mesmo tipo de teste também, você aciona o bico por aqui mecanicamente, só que o bico de diesel mecânico funciona pela pressão apenas, então você vai aumentar a pressão 100, 150, 200 bar, dependendo do bico, e ele vai ter que abrir para você verificar o spray e a vazão do bico, tá ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês de maneira rápida, espero que tenha ficado claro, e se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, aqui comigo, diretamente, ou com alguns nossos representantes, tá ok? Agradeço a atenção de todos aí, muito obrigado!